Olá, gente! Tudo bom com vocês? Então, depois de tanto sumir do canal, eu tô aqui hoje voltando, né? Então, com um pequeno passeio que eu vou hoje, no Jeep Cross, tá? Então, gente, espero muito que você goste. Se você gostar, já deixe seu like, tá? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Então, vamos lá pra o vídeo. Fique com Deus e beijo e até o próximo vídeo. E aí, a câmera que é. Não pode filmar. Mesma coisa. Aí, na segunda volta, se você quiser, vive na hora. Só que agora foi embora, porque a foto dela também foi embora. Então, o Vilaldo acaba de perder sua volta. E aí, se você quiser, não pode ir lá, mas... Não tem problema. Olha, vamos ver, hein? Esse é um carro da média, nunca. Eu não queria fazer nada com o outro, né? Eu vou lá, que a tela tira, viu? Mas a gente vai contar o valeu. Agora, aqui, eu não posso fazer nada. Aí, entra, né? Música 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 Esporte A CIDADE NO BRASIL Olha o tempo 40 em frente Bom galerinha, minha mãe esqueceu de encerrar o vídeo Então eu estou aqui encerrando, deixe seu like e compartilhe